Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo? Alô, alô? Confirme se está tudo ok. Estamos ao vivo. Estou escutando, tudo bem. Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos de volta. Confirme se o áudio está ok, se a imagem está ok. Beleza. Opa, ótimo. Tem gente aqui já. Boa noite, Charles. Marcos Siqueira, boa noite. Peterson, todo mundo dando boa noite. E bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro encontro aqui do ciclo de palestras e diálogos de ciências naturais, da Biosaber. Denílson aqui falando novamente. E estamos aqui com um convidado ilustre aqui, o professor Elidio Mar Ribeiro da Silva, da Unirio. veio nos agraciar com uma conversa sobre zoologia cultural. É um tema, acho que, pelo menos, eu até bem pouco tempo ainda não conhecia. Vim conhecer justamente por acompanhar o professor Elidio Mar Ribeiro da Silva no Facebook, no Instagram. e eu convidei ele para gerar uma discussão sobre zoologia cultural. Bom, pessoal, então eu vou apresentar aqui o professor Elidio Mar Ribeiro rapidinho. Mas, antes disso, vamos para as diretrizes de sempre. Passado 10 minutos da apresentação, vou disponibilizar no primeiro link, que vai ser o primeiro link da descrição, a lista de presença desta live, que vai servir para geração de certificados. Ok? E coloque um nome completo e o e-mail sucinto, o e-mail válido, que vocês utilizem mais, né? Para que não gere nenhum tipo de problema. Nem tanto para a gente que vai gerar certificado, nem para vocês que vão receber. Ok? E para quem ainda é novo aqui, soube do evento até bem pouco tempo, seja muito bem-vindo. E é isso aí, vamos... Vou aqui apresentar o professor Elidio Mar rapidinho. Bom, o professor Elidio Mar tem graduação em ciências biológicas pelo UFRJ, mestrado e doutorado em ciências biológicas, com ênfase em zoologia, pelo Museu Nacional, ligado ao UFRJ. E atualmente, pessoal, ele é professor do departamento de zoologia do Instituto de Biociências da Unirio, e é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Tem carreira centrada no estudo da taxonomia e biodiversidade de espécies ocorrentes no estado do Rio de Janeiro, especialmente as das ordens efemeróptera e hemíptera. Atualmente, ele vem se dedicando ao estudo da presença simbólica de animais nas mais diferentes manifestações culturais, com desdobramentos na divulgação científica, nos processos de ensino-aprendizagem e na preservação da biodiversidade. Ele também é... editou adjunto da revista A Bruxa, ao lado da professora Lúcia Boa Nova Coelho, também da UFRJ, mestrado e doutorado em zoologia também, e organizador do coloque de zoologia cultural, desenvolvendo temáticas em amplos temas, como biobotânica cultural, divulgação científica, ensino de biologia e ciências, etnobotânica, etnoizoologia, paleontologia cultural, preservação ambiental e zoologia cultural, aceitando trabalhos relacionados à temática da biologia cultural. Ok? Então, pode passar a palavra agora para o professor Lidjomar. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Elenilson. Prazer. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para vocês do Biosaber. Eu conversei um pouco contigo hoje, mais cedo, quando a gente testou os procedimentos. O trabalho que vocês fazem é absolutamente exemplar, necessário e fundamental. Já era no período, no mundo, antes da pandemia. Agora, nesse momento em que a gente vive uma época completamente especial, diferente, é mais ainda necessário, fundamental, se falar de ciência, se falar de pesquisa científica, de um modo que seja compreensível para todos. Então, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. Eu também sigo o trabalho de vocês. Fico sempre encantado com as postagens e todas elas de uma relevância incrível. Eu vou passar para a apresentação e só lembrar como é que é o procedimento. Já peço desculpas de antemão. Eu não sou muito acostumado a esses procedimentos, a esse novo mundo. É, novo mundo, novo normal. A gente tem que se acostumar a essa nova realidade. Pois é, eu sou de um outro século, então sou do tempo ainda do retroprojetor. O Datashow para mim já foi um grande acréscimo. Eu costumo até pedir para os alunos montarem, para vocês verem como é meu nível tecnológico. Se eu não falar isso, eles ficam chateados. Vou tentar passar aqui a projeção, lembrar como é. A função aqui embaixo, né? Start screen, compartilhar a tela. Compartilhar. Você está aqui. Opa. Pronto. Pode ir nos slides, na apresentação. Isso. Já está aqui. Apresentação do começo. Entrou a primeira tela, gente? Entrou. Opa, então tudo bem. Confirme se está tudo ok, se vocês estão conseguindo visualizar os slides. Dignem aí no chat, por favor. Eu vou para o segundo e vou voltar para o primeiro, só para ver se muda mesmo. Mudou direitinho? Mudou. Mudou aqui. Opa, show de bola. Só me dá o sinal que eu começo. Tá bom. Tudo ok, gente? Pode ir, podemos começar? Então vamos lá. Beleza. Pode. Fique à vontade, professor. Grande prazer, realmente, conversar com vocês. E eu tenho muito prazer de falar sobre esse tema. Até seguir a sugestão do Edenilson quanto ao título, que eu achei bem legal e acho super completo, de acordo com aquilo que a gente vai conversar hoje. É a zoologia cultural, conceitos, métodos e aplicações. Assim como o Edenilson, muita gente só recentemente passou a ouvir falar nesse estilo novo de abordagem. Porém, eu acho que ao final da nossa conversa, imagino que vocês vão perceber que a zoologia cultural ela é não só muito antiga, talvez não em termos de definições, mas em termos de aplicações, e super presente no dia a dia de todo mundo. Eu sou professor lá na Unirio, no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Sou entomólogo desde o início da minha graduação, trabalho com insetos a minha vida inteira, e basicamente os três grupos que fazem a maior parte da minha produção científica são as ordens Lepidóptera, Efemeróptera e Hemíptera. Mas não é basicamente pra falar de insetos, né? No fundo, eles são parte também do que a gente vai conversar, mas o que nós vamos conversar mesmo é a respeito dos animais em geral e da presença deles nas manifestações culturais. Hoje em dia, não tem como a gente não iniciar uma fala relacionada à zoologia sem um pouco que contextualizar no momento atual que nós vivemos. Aí eu selecionei essa ilustração que mostra o mercado popular na cidade de Wuhan, na China, onde tudo começou, pelo menos em termos de divulgação dessa questão que a gente vivencia agora, da pandemia do novo coronavírus. Wuhan é uma cidade grande da China e tem um mercado muito grande, muito frequentado, muito popular. Aqui no Brasil a gente pode comparar, talvez, o pessoal do Rio de Janeiro vai associar o Mercadão de Madureira, o pessoal de Belém, talvez o Vero Peso, que é mais aberto um pouco, Salvador tem um mercado modelo. Então, tem vários mercados regionais aqui no Brasil que poderiam ser comparados ao mercado de Wuhan. Lá em Wuhan, eles vendiam, até há pouco tempo, o mercado está com restrições de funcionamento, mas eles vendiam muitos produtos de origem animal. E, detalhe, alguns produtos, um animal abatido e outros o animal vivo. Uma mistura muito estranha e que, em muitos lugares, pode trazer consequências ruins. Eu peguei da internet essa figura que mostra um exemplar vivo, que é comercializado para determinadas funções culturais, pode ser usado como pet, pode ser usado para extrair substâncias que são usadas em medicamentos caseiros, na medicina popular, pode ser usado até para a questão religiosa. E também diversos tipos de carnes originárias de animais silvestres, animais selvagens, com finalidades, com diferentes níveis de aplicação cultural. Então, isso é para mostrar como os animais são realmente presentes na nossa cultura. Eu fiquei curioso com relação a esse bicho que apareceu, que eu peguei na internet a foto, eu não conhecia e fui identificar e vi que é uma civeta de palmeiras mascarado. Um bicho que eu não conhecia, não tinha ouvido falar, pertence à espécie Paguma larvata, é um integrante da família Viverrider, que atualmente, pela nova configuração dessa família, não tem exemplares, não tem representantes aqui no Brasil. É uma família que está relativamente próxima da filogenia dos felinos. Então, esse bicho é muito interessante e, pasmem, ele é um reservatório de coronavírus. Existem determinados tipos de coronavírus, a princípio não este, que está causando a pandemia da Covid-19, mas esse animal, ele é um reservatório de coronavírus. assim como é o morcego. Vários tipos de morcegos são comercializados em Wuhan. Eram comercializados porque o mercado está com restrição, mas corriqueiramente são vendidos morcegos de diferentes espécies em Wuhan. Sejam eles abatidos para consumo ou para várias finalidades culturais, ou vivos até para uso como animal doméstico, de cativeiro. O morcego principal lá, mais utilizado pelo menos, é o chamado morcego frugívoro de bocaz. Também um possível reservatório de coronavírus. Como também o é o pangolim, um bicho que muita gente aprendeu por causa dessa questão da pandemia, que é um grupo que também não tem representantes aqui no Brasil, pertence a uma ordem folídota, a uma ordem bem diferente, está relativamente próxima na filogenia dos carnívoros, mas de jeitão lembra um pouco os nossos tatuos. Também o reservatório de coronavírus. A gente foi meio que surpreendido este ano com essa questão do surgimento de um vírus novo com tremendo potencial de disseminação. Foi uma grande surpresa. Na verdade, só que não. Desde 2007, cientistas já alertavam da possibilidade do espalhamento efetivo de novos vírus graças a mercados como o de Wuhan. O de Wuhan foi citado textualmente. Vários artigos chamavam aquela região de uma potencial bomba-relógio. Essa relação entre animais abatidos, animais vivos, todos eles selvagens, de biologia pouco conhecida, poderia causar um problema, que é o problema que a gente está causando. Olha que barato. Há mais de 10 anos, os cientistas alertaram e a gente não seguiu as recomendações. E para o pessoal não ficar pensando que a culpa é do chinês, do povo chinês, não tem inocente na história da humanidade. Nós temos em todas as regiões do planeta populações humanas que fazem uso do consumo de animais silvestres. Na África, na Europa, na região da Austrália, na América em grande escala e muitas vezes com consequência de possibilitar o surgimento de novas doenças. No Brasil, já há mais de 10 anos, sites como Fauna News alertam sobre o perigo de se consumir grupos de animais silvestres. Tem uma feira no estado do Rio de Janeiro muito famosa, que é no município de Duque de Caxias, na região metropolitana, aos domingos, e que tem bicho de todo tipo que você pode chegar lá clandestinamente e comprar. Isso traz consequências. Esses ataques que nós fazemos a fauna silvestre traz consequências para nós. O detalhe é que o tráfico de animais silvestres, ele, é claro, tem que ser combatido. Mas, em alguns lugares, o consumo de animais silvestres faz parte, não só do hábito cultural das populações, mas também é uma questão de necessidade para populações em vulnerabilidade social. Então, é um problema complexo, problema que já foi alertado pelos cientistas há muito tempo. Isso só mostra que, muitas vezes, o que a gente fala não é levado em consideração pela sociedade. Eu estou fazendo esse preâmbulo, antes de falar de zoologia cultural, para tentar contextualizar do porquê se tem que falar de ciência o tempo todo. Tem uma figurinha, um meme famoso, de Facebook, da internet, que diz que, quando começa um filme de tragédia, sempre tem um cientista ignorado. E isso é efetivo mesmo na cultura pop. E, acabei de mostrar, no caso de Wuhan, aconteceu na vida real. Falando de ignorar a ciência, eu não posso deixar de falar do Museu Nacional. O Museu Nacional, maior instituição de pesquisa científica do Hemisfério Sul, uma das maiores do mundo, um celeiro para estudos de zoologia, botânica, antropologia, história, pegou fogo no dia 2 de setembro de 2018. Logo depois, a gente teve muita comoção popular, mas essa comoção foi fogo de palha. Durou pouco tempo. E mesmo depois, pouquinho depois do incêndio, eu comecei a colher na internet uma série de depoimentos de pessoas reclamando até da forma de se falar muito do incêndio do Museu Nacional. Falando, ah, não morreu ninguém, então não é para ficar chorando, só se queimou coisa velha. Isso mostra que nós temos muito trabalho a fazer para falar de ciência o tempo todo, para que as pessoas entendam o que nós fazemos. Não é difícil perceber por que o povo brasileiro tem tanta dificuldade de entender o que a academia científica produz. Logo depois do incêndio no Museu Nacional, autoridades começaram a dar depoimentos completamente sem sentido. O prefeito do Rio, por exemplo, ficou lamentando a perda do palácio, a perda do prédio, a perda da estrutura, e não fez qualquer menção à perda de acervo. Um ministro importante do governo da época chegou a ridicularizar aqueles que choravam a perda do Museu Nacional, falando que eram viúvas, pareciam viúvas chorando. O povo repete, reverbera, reproduz o discurso de suas autoridades, infelizmente. Passou o tempo e a coisa não mudou tanto. Veio um novo governo e, de fato, continuaram ataques a instituições de ciência, a casas de saber. A Fiocruz foi atacada, o INPE foi atacado. Agora, neste ano, a OMS está sendo atacada. Reparem, questionamentos às instituições de pesquisa, ao trabalho científico, eles são sempre muito bem-vindos, desde que sejam fundamentados e com pessoas e feitos por pessoas que têm gabarito para esse tipo de procedimento. Eu não posso admitir ataques a instituições e a produção científica feitos por disse-me-disse na base do WhatsApp. Para mim, parece claro que nós precisamos o tempo todo falar sobre ciência. Nós precisamos o tempo todo tornar compreensível ao chamado público leigo aquilo que nós fazemos. E eu sou absolutamente convencido que os animais são um excelente instrumento para se falar sobre ciência para todos, de modo que todos possam entender. Simplesmente porque os animais estão presentes em todo e qualquer tipo de manifestação da cultura humana. Estão presentes na literatura, na animação, no cinema, em objetos diversos, em peças de vestuário, em arte urbana, em arte tradicional, em arte sacra, em símbolos de clube de futebol e qualquer agremiação esportiva, nos brasões de municípios e qualquer outra unidade política, e em símbolos pessoais como tatuagens. Os animais estão simbolicamente presentes em todos os lugares. Isso constitui a base do que a gente define como zoologia cultural. Mas, para eu falar em termos de conceito de zoologia cultural, eu tenho que recorrer ao estudo dos insetos, à minha especialidade, à entomologia. porque foi na entomologia que, pela primeira vez, se forjou uma definição do que seria essa relação entre a ciência ou uma das ciências que compõem a zoologia e a cultura. Um cidadão de nome Hogue, na década de 1980, ele separou, ele organizou o pensamento entomológico em três categorias, em três grupos. A entomologia acadêmica, como ele definiu, que é aquela mais de atuação nas universidades ou, pelo menos, na maioria delas. É você estudar a taxonomia dos insetos, a biologia geral dos insetos, a biologia populacional. Uma outra categoria, ele definiu como entomologia aplicada, que é aquela que rende benefícios econômicos. É, por exemplo, você tentar combater pragas agrícolas, pragas urbanas, transmissores de doenças. A entomologia aplicada agora ganhou uma notoriedade muito grande por causa do caso da nuvem de gafanhotos que está se aproximando ou está próximo da fronteira com o Brasil. E, a grande novidade de Hogue, ele definiu uma entomologia cultural. Ele foi tímido nessa definição. Ele apenas a relacionou com as humanidades e disse que é uma parte da ciência, da entomologia que tem multiplicidade de interações culturais. Onde Hogue foi tímido, um espanhol, muitos anos depois, em 2012, de nome Montserrat, escancarou geral e definiu entomologia cultural como estudo da presença de qualquer artrópode. Notem que, do ponto de vista cultural, o inseto é um conceito muito maior que o inseto taxonômico. Culturalmente, quando eu chamo de inseto, eu incluo grupos que não são taxonomicamente insetos, como aranhas, escorpiões, às vezes até caranguejos, lacraias, grupos de artrópodes. Então, dentro desse conceito de entomologia cultural, definido por Montserrat, qualquer artrópode entra. Tem artrópode, tem manifestação cultural, é entomologia cultural. E ele definiu, ele exemplificou algumas manifestações culturais. Cinema, literatura, pintura, escultura, arquitetura, urbanismo, grafite, tatuagem, arqueologia, etc. Um conceito super amplo e super presente no dia a dia. Aí nós tivemos a possibilidade de pegar esse conceito e ampliar para a zoologia. Basicamente, eu e Lucie, que é bióloga da UFRJ, trabalha comigo, é minha esposa, e também está dentro dessa seara de estudos culturais, nós definimos a zoologia cultural como estudo da presença simbólica dos animais em qualquer manifestação cultural, nos inspirando no conceito principalmente de Montserrat. E a gente pode ampliar mais ainda quando se fala de biologia cultural. Aí você passa do nível de animais, você pode incluir plantas, fungos, qualquer ser vivo, caracterizando assim uma chamada biologia cultural. Os animais estão presentes em todos os lugares. Muitas vezes eles são inspiração de personagens e alguns dos personagens mais queridos, mais populares, mais presentes no dia a dia de todo mundo, sejam eles de quadrinhos e cinema como estes que são mostrados, sejam eles de literatura, sejam eles da televisão, de novela, de série. Muitos desses personagens têm inspiração em animal. E não tem como a gente não utilizar essa grande força popular para tentar falar e popularizar ciência. é interessante eu falar um pouquinho das formas de aplicação, do para que a zoologia cultural serve, de que modo ela pode ser utilizada. Eu consigo pensar em três grandes formas de aplicação. A primeira delas é a conservação da biodiversidade. Eu posso usar a zoologia cultural para falar e gerar um maior conhecimento a respeito da nossa fauna. Eu posso chamar atenção para espécies ameaçadas de extinção. Eu posso tentar gerar na população o sentimento de que conservar o meio ambiente é uma coisa legal, agradável, lúdica, interessante. E tudo isso é dentro do conceito de que só se preserva aquilo que se conhece. Selecionei alguns exemplos. vou falar de uma força popular, o futebol. No Brasil, o futebol é o esporte mais popular, mais seguido, mais querido. No mundo inteiro, a Copa do Mundo de futebol é o maior evento que se tem. E muitos clubes e seleções de futebol têm, entre seus símbolos mais queridos, mais importantes, mais caros, animais como forma de inspiração. Esse pôster fez parte do trabalho do professor Leandro Dumas, da UFRJ, eu participei como colaborador, em que ele fez o levantamento e inventário dos clubes de futebol no Brasil com inspiração em animais como mascote e para o escudo. São muitos, muitos. e alguns clubes importantes no cenário futebolístico nacional. E como é que a gente pode usar isso em termos de conservação da biodiversidade? A gente pode chamar atenção para distorções, como, por exemplo, eu tenho muitos leões simbolizando clubes de futebol no Brasil, inclusive clubes que frequentemente estão na primeira divisão do cenário do futebol brasileiro, como o Esporte Clube do Recife, Vitória da Bahia, o Havaí de Santa Catarina, tem uma série de leões importantes no futebol brasileiro. Já o nosso maior predador, a onça-pintada, além de bem menos numerosa do ponto de vista simbólico, ela está representada muitas vezes em clubes de menor expressão. A onça-pintada está numa situação simbolicamente bem inferior ao do leão, o que mostra o desconhecimento que nós temos em relação à nossa própria fauna. Um outro estudo que eu gosto de exemplificar é o que nós realizamos, ele foi encabeçado pela Lucie, eu participei como colaborador, analisando os brasões municipais de todo o estado do Rio de Janeiro. Selecionamos todos os municípios, analisamos cada brasão e separamos aqueles que tinham animais, mais da metade dos municípios do Rio de Janeiro têm animais representados no seu brasão. Dois municípios centrais, que são aqueles que têm animais terrícolas, excluindo, então, peixes, golfinhos, coisa e tal, só dois têm animais da fauna local no brasão. Coatis, um município próximo da fronteira com Minas Gerais e São Paulo, que tem um Coati, nada mais natural, e Macuco, um município que tem também, nada mais natural, um Macuco. Mas, além do Macuco, tem também um leão, um cavalo e uma vaca no seu brasão. Os animais brasileiros, os animais de Mata Atlântica, os animais do estado do Rio de Janeiro estão em extinção também nos brasões municipais do estado. Também pensando nessa questão de aplicabilidade para a conservação da biodiversidade, gosto de dar o exemplo de um estudo que eu fiz sobre o pica-pau, famoso personagem dos desenhos animados. Todo mundo conhece o pica-pau, porque é um desenho exaustivamente repetido, então gerações acompanharam esse desenho e a gente fez um estudo tentando identificar a espécie do pica-pau. O pica-pau de verdade ave que inspirou o personagem. Foi um trabalho facilitado, de certa forma, porque tem um episódio que o próprio pica-pau se identifica. Ele, com uma raposa, procura um livro de ornitologia e ele percebe pertencer à espécie Campephilos principales. Tem um errinho de grafia no desenho, mas nada significativo. Aí nós analisamos as espécies de pica-pau e vimos que, de fato, Campephilos principales é o que mais se aproxima. O que é que tem em termos de conservação? É uma espécie criticamente ameaçada de extinção e durante muito tempo até foi considerada extinta nos Estados Unidos. Eu posso, então, usar um personagem querido, conhecido por todos, para tentar ganhar dividendos, benefícios para a conservação da espécie. A mim parece, claro, que mesmo símbolos extremamente conhecidos, como símbolo do Fundo Mundial de Defesa da Vida Silvestre, o WWF, que é um panda, podem ter uma repercussão maior se eu associá-lo a personagens icônicos e queridos da cultura pop. Eu posso ganhar benefícios com essa associação, benefícios para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. uma outra forma de aplicação da zoologia cultural é para a divulgação. Eu posso divulgar, falar sobre ciência usando a zoologia cultural. A partir do momento que eu posso quebrar mitos, eu posso aumentar o conhecimento sobre animais pouco conhecidos, pouco populares, e eu posso popularizar a teoria evolutiva, algo absolutamente necessário nos dias de hoje em que a gente vê o crescimento da galera negacionista. Também selecionei alguns exemplos. A lagartixa tem vários nomes ao longo do Brasil. Esse réptil urbano super presente na casa de todo mundo tem uma série de lendas, mitos e casos que não correspondem à realidade. Eu participei de um estudo em que nós entrevistamos pessoas querendo saber histórias que contassem histórias relacionadas à sua ligação com a lagartixa. E tem coisas que não correspondem à realidade científica, do tipo a lagartixa é venenosa, a lagartixa causa doença, dá cobreiro, então uma série de inverdades biológicas sobre esse animal que é tão importante do ponto de vista cultural nas nossas casas. Eu me sinto plenamente à vontade de falar a respeito de que é necessário desmistificar a lagartixa porque eu tenho medo danado de lagartixa, eu tenho uma tremenda tremendo pavor desse animal, mas sei que ele não causa nenhum malefício. Então esse estudo foi muito interessante e é muito interessante também você escutar histórias e a partir do momento que você escuta e leva a ciência para esclarecer e dizer que não corresponde à verdade, de qualquer forma você tem que respeitar aquela história. você tem que ter o mais profundo respeito com a manifestação cultural. O cara conta uma história que não corresponde ao fato real, você vai e fala que é uma história muito interessante, mas a ciência não é assim, na ciência acontece isso, isso e aquilo, mas a sua história culturalmente é muito rica, muito bacana, você respeita aquela tradição como aquilo que ela é, uma história, um caos, uma lenda, um mito. Outro animal que sofre uma série de malefícios é a mariposa, principalmente a mariposa grande da espécie Ascalafa odorata, popularmente conhecida por aí como bruxa ou mariposa bruxa ou bruxa preta. É um animal, um inseto de grande porte que também tem o hábito de entrar nas residências. Na minha época de criança, no subúrbio do Rio de Janeiro, era muito comum essa mariposa aparecer nas casas. Hoje em dia ela é bem mais rara. Claro, há uma devastação ambiental, até as árvores urbanas muitas vezes têm sido destruídas, mas além disso, a mariposa tem o azar de fazer parte integrante de uma lenda. A lenda diz que se essa mariposa entrar na casa de alguém, alguém vai morrer daquela casa. Como ninguém quer que um familiar seu morra, você tem que descobrir um meio de acabar com essa maldição. E o meio de acabar com a maldição dito é você matar antes a mariposa. Então entra uma mariposa bruxa na casa, as pessoas, para que não morra alguém da casa, vão e matam a mariposa. É uma lenda, um mito, completamente prejudicial ao inseto ao animal. Então você pode levar a informação científica, mostrar que não acontece isso, tentar desmistificar, fazendo a divulgação. Outro animal que sofre muito com a má fama é o gato, especificamente o gato preto, que é associado à bruxaria. Até na época que tem, quando fica perto dos festejos de Halloween, ou quando está perto de sexta-feira 13, a galera que trabalha com adoção de animais costuma não permitir a adoção de gato preto, com medo dele vir a ser maltratado. Você leva a cultura pop, leva a zoologia cultural para tentar desmistificar isso. E nada melhor do que você pegar personagens inspirados em gatos pretos para mostrar para as pessoas que o gato preto não dá azar, isso não tem o menor sentido. Você pode usar a gata negra e a mulher gato dos quadrinhos da Marvel DC, o Cat Noir, que é um parceiro da Ladybug num desenho animado recente, e o pessoal mais antigo há de lembrar do gato Félix, que tinha uma bolsa muito especial da qual ele tirava objetos que eram usados nas mais diferentes situações. e ele tirava esses objetos meio que na sorte. Então, ele não escolhia o objeto, ele pegava ao acaso e aquele objeto servia para ele. Sobre o Cat Noir, é muito legal porque ele faz parceria com a Ladybug, que é uma joaninha. Então, os autores do desenho fizeram uma combinação interessante entre um símbolo de sorte, que é a joaninha, e um símbolo de azar, que é o gato preto. Você leva a zoologia cultural para desmistificar. Você pode também, talvez a terceira finalidade da zoologia cultural, a aplicação no ensino. Você pode usar no ensino fundamental e no ensino médio para tornar as aulas mais interessantes, chamar a atenção do aluno e fazer com que o aluno se sinta incluído a partir do momento que você pega elementos culturais da vida desse aluno. E você pode usar também no ensino superior. Você pode tornar mais agradável e atraente uma aula de zoologia, por exemplo. Também selecionei alguns exemplos. Um artigo que foi publicado recentemente pelo professor Bruno Sampaio, ele é mestre e doutor em zoologia e é professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, ele, numa aula do sétimo ano, ele pediu que os alunos contassem os personagens que eles conheciam e que tivessem sido inspirados em animais. E aí, ele fez essa figurinha muito legal em que o tamanho relativo do personagem é proporcional ao número de citações. Então, o Nemo, por exemplo, ganhou mais citações que qualquer outro personagem. Então, ele está maior. O Peixonauta também foi muito citado, a Peppa muito citada, o Rei Leão um pouco menos, o Patrick, o Garfield um pouco menos. No final da aula, ele classificou os animais e mostrou para os alunos, numa aula de introdução à biodiversidade, a quantidade de animais que eles conheciam. Mostrou, então, que a zoologia faz parte do cotidiano desses alunos. Os animais estão presentes simbolicamente na vida de todos esses alunos. Você pode usar ícones culturais como Pokémon também para falar de zoologia. Foi feito um estudo que vários estudos na verdade associam os Pokémons aos animais e plantas inspiradores. Então, grande parte dos monstrinhos fictícios são inspirados em espécies em grupos taxonômicos de verdade. Aqui tem o Pikachu, por exemplo, que é inspirado num lagomorfo, num tipo de parente das lebres e coelhos chamado Pika. Então, quase todos eles têm contraparte real. E você pode usar a popularidade para falar de ciência, para falar de zoologia. O Rei Leão é um fenômeno incrível de popularidade e você pode trazê-lo para as aulas do ensino médio fundamental. Você pode falar de relações ecológicas na savana, você pode falar de diversidade usando os personagens, você pode falar do famoso ciclo da vida. E puxando para a parte que a gente já mencionou da preservação ambiental, não sei se vocês sabem, mas o número de leões selvagens na África está em torno de 40 mil, segundo estimativas. Então, em toda a África existem apenas 40 mil leões selvagens. Se eu for incluir a Ásia, não acrescenta muito que tem ali uma meia dúzia de leões em uma única floresta na Índia. Então, o leão é um animal terrivelmente ameaçado de extinção. Eu não consigo dimensionar o mundo sem o leão. E eu também não consigo entender como você não usa Simba, Mufasa, Scar, todos os personagens de O Rei Leão como se fossem embaixadores da preservação da espécie, para tentar angariar fundos, para tentar garantir uma simpatia popular. Você pode, sim, usar a força da cultura pop em benefício da biodiversidade. Ainda com relação à educação, eu posso falar sobre relações de parentesco entre os seres vivos. E essa figurinha foi muito legal, que eu tirei do grupo Nomes Científicos, do Facebook, em que foi estabelecida uma filogenia da fenda do biquíni, onde vive Bob Esponja e seus parceiros. então foi feita uma filogenia completa de todas as criaturas que aparecem e isso é muito interessante para tornar palatável algo que costuma ser muito árduo, que é o estudo da sistemática filogenética das relações efetivas de parentesco e da montagem de cladogramas, até mesmo na universidade. Eu tenho muita convicção que, para se falar de zoologia, principalmente dos grupos que são pouco conhecidos, a gente tem que usar as contrapartes culturais, os personagens que foram inspirados nesses grupos, muitas vezes personagens queridos, populares, conhecidos, mas que representam animais desconhecidos, assim como o stite representa o tardígrado, o plâncton representa o crustáceo copépodo e o cabuto representa o limulus, o merostomata chifosura. Eu mostro para as pessoas, mesmo aquelas não familiarizadas com zoologia e consciência, que elas conhecem, sim, os animais através de suas contrapartes culturais. Diante disso tudo, eu não tenho como deixar de falar dos eventos que eu e minha equipe organizamos e o principal deles é o colóquio de zoologia cultural. A gente já pouco que aplicava tudo isso que eu falei em atividades de ensino, de extensão, de divulgação científica, mas aí resolvemos criar, determinar um dia especificamente para se falar sobre isso. E assim surgiu o primeiro colóquio de zoologia cultural em 2016, em que tivemos palestras, apresentação de trabalho sobre formas de temas livres, muita discussão e muita associação entre zoologia e cultura. Realizamos depois a segunda edição em 2017, a terceira em 2018, a quarta edição foi no ano passado, 2019. A gente estava na expectativa de fazer um evento épico para marcar a quinta edição e aí o coronavírus pegou a gente de surpresa, surpresa entre aspas, como eu disse, porque alertas tinham sido feitos. não podemos fazer presencialmente, vamos tentar ver como é que nós vamos fazer, vamos ter que nos reinventar para manter a tradição anual do colóquio de zoologia cultural. Os livros todos estão online, daqui a pouco vou dizer onde vocês podem acessar. Tem aí, se for somar, no total, aí deve ter uns 300 trabalhos apresentados nas quatro edições, trabalhos de excelente qualidade, todos com grandes possibilidades de aplicação, ideias realmente incríveis, vale a pena a consulta. Tem uma página de Facebook, até fiz a propaganda da nossa conversa de hoje, que também está disponível, o pessoal pode seguir, mesmo não tendo evento presencial este ano, a gente mantém a página para manter uma ligação e uma integração. Inclusive, a gente está com uma promoção, na verdade, um pedido, eu estou solicitando que quem puder faça um vídeo de um minuto lendo o trecho de algum livro, qualquer livro, que tenha menção ao animal. O trecho tem que ter apenas a menção a um bicho qualquer. E aí, se puder, manda para a gente que a gente publica na página de Facebook do Colóquio de Zoologia Cultural. Já recebemos alguns muito interessantes e essas dicas de leitura são sempre muito úteis, ainda mais nesse momento de quarentena. Bom, quando a gente organizava o Colóquio de Zoologia Cultural, não era incomum botânicos nos procurarem pedindo para a gente perguntando se poderiam mandar trabalhos de botânica também. Então, até teve um que marcou muito, o cara me escreveu dizendo que tinha um trabalho pronto sobre as plantas de Senhor dos Anéis e gostaria de submeter. Aí eu falei que, infelizmente, eu não tenho como aceitar até do ponto de vista filosófico, porque o nosso evento é de zoologia. Mas isso ficou martelando nossa cabeça. E aí nós resolvemos criar um evento à parte, completamente diferente, um estilo é outro, a estrutura é outra, mas inclusivo, que pudesse ser frequentado por especialistas em qualquer área da ciência. E assim surgiu a mostra de biologia cultural. Nós fizemos a primeira em 2018, tendo um tema específico, que foi taxonomia. Então, era para tratar da identificação de entidades biológicas, a identificação taxonômica de entidades biológicas que inspiraram personagens. Até o trabalho do pica-pau, que eu já mencionei, foi apresentado neste evento. Realizamos o segundo, que teve como tema a flor. Então, era para conversar a respeito da presença simbólica da flor em várias manifestações culturais. Esses dois foram realizados em 2018. 2019, nós não tivemos. Nós voltamos este ano, em 2020, com uma ideia muito interessante. É enfatizar as grandes festas do calendário brasileiro. O Brasil, ele tem festas incríveis. Praticamente, em cada época do ano, realizamos uma, a terceira amostra de biologia cultural, associando ciência e o carnaval. Foi presencial também, até que chegou o coronavírus. Nós tivemos que modificar os planos. Ficamos de início sem saber o que fazer, mas resolvemos seguir adiante e propusemos e realizamos a quarta amostra de biologia cultural, tratando do período que vai da quaresma até a Páscoa, inteiramente online, como evento de Facebook. Até o evento está disponível. No dia certo, eu coloquei o resumo de todos os trabalhos apresentados e o pôster que os autores elaboraram. E ficou lá no Facebook. As pessoas, no dia, puderam participar realizando perguntas e os autores respondiam. Então, foi muito legal, tivemos em torno de 100 pessoas frequentando o evento, interagindo, conversando com os autores. E aí, nós vimos que dá para tentar manter essa ideia de mencionar e homenagear o calendário de festas do Brasil através da associação com a ciência. E estamos com o edital aberto para domingo que vem. Domingo que vem, dia 5 de julho, vamos realizar a quinta mostra. Quinta mostra de biologia cultural, Olha a Cobra, festas juninas. Teremos em torno de 20 trabalhos abordando diferentes aspectos da ciência presente neste evento tão interessante, que são essas festas de meio de ano. Eu li todos os trabalhos, até para enviar para os pareceristas, os trabalhos realmente estão interessantíssimos. Todo mundo está convidado, é só acessar no Facebook como evento, no dia adequado, vai estar lá o resumo do trabalho e o pôster. Bom, para canalizar esse estilo de trabalho, nós fundamos uma revista, estreou no dia 31 de dezembro de 2017, chamada de A Bruxa, uma revista que tem por objetivo publicar artigos que versem sobre a associação entre ciência e cultura. Usamos o nome A Bruxa em homenagem à mariposa, tão prejudicada pela má fama injustificada que tem. A Bruxa é uma revista online, está disponível para consulta, temos artigos muito legais já publicados, felizmente temos recebido muita contribuição de colegas de outras instituições que realizam temas com grande potencial de aplicabilidade dentro daquelas três possibilidades que eu mencionei, no ensino, na divulgação científica e também nas práticas de preservação da biodiversidade. Convido que vocês deem uma olhada. Os livros de resumo, tanto do Coloque de Zoologia Cultural quanto da Mostra de Biologia Cultural, estão todos online na Bruxa, então podem ser acessados com facilidade. Vale a pena. E, para finalizar essas atividades que nós temos desenvolvido, eu tenho um projeto de extensão sobre um fanzine. Então, nós criamos um fanzine que é uma revistinha autoral que tem a finalidade de fazer ter uma associação também entre ciência e cultura, sem acisudez dos termos técnicos científicos, como a linguagem direta, à base de memes, à base de novidades e coisas do momento da internet, tentando popularizar a ciência de modo absolutamente lúdico, sem grandes preocupações. Então, aqui eu tenho a capa das quatro edições que foram lançadas, o nome desse fanzine é Homem Leoa, o número zero, número um, número dois, número três, cada um deles num formato diferente, tem a página de Facebook em que todas as edições estão disponíveis gratuitamente para download, inclusive com instruções de como fazer para imprimir e montar para ficar como se fosse um livrinho, uma revistinha, cada um dos fanzines. E a gente tem contribuição de artistas, nós pegamos ilustrações de internet, fazemos associação, sempre tentando ter uma pegada de se falar de ciência sem parecer que está se falando de ciência. Então, temos taxonomia, preservação ambiental, caracterização de espécies, tudo dentro da forma mais lúdica possível. Então, também convido que vocês deem uma olhada na página do Facebook que tem o fanzine Omeleua. E, finalmente, eu, com muita felicidade, fui convidado a fazer parte da equipe de colunistas do Fauna News, já mencionei o Fauna News, faz um trabalho incrível de preservação, de alerta e de denúncias com relação a ataques à biodiversidade brasileira. vale a pena vocês verem, o conteúdo é muito bom, constantemente está sendo produzido conteúdo novo, todo dia tem uma coluna, tem uma notícia, tem um artigo novo, é um trabalho realmente gigantesco, os organizadores são incansáveis na defesa da fauna brasileira. E eu já fiz duas colunas, eu tenho uma coluna mensal, eu divido uma coluna de invertebrados e escrevo uma vez por mês falando sobre insetos e a minha primeira coluna foi sobre a mariposa bruxa que eu já mencionei várias vezes aqui e a segunda coluna fala de grupos de insetos que foram introduzidos vindo da África, um besouro, um mosquito e um integrante da ordem efemerópteras, as colunas também estão disponíveis para leitura, convido que vocês deem uma olhada e olhem todo do site do Fauna News realmente é enriquecedor. Tudo isso que eu falei é relativo a um projeto que eu tenho de nome Zoologia Cultural cadastrado tanto na pesquisa quanto na extensão da minha universidade, aí tem também o meu e-mail aí à disposição de vocês, quem quiser conversar, quem quiser mandar vídeos lendo o livro, um vídeo curto, um minuto de leitura de um livro que tem a menção a animais vai ser muito bem-vindo e a gente com muita felicidade vai colocar esse vídeo na página do Colóquio de Zoologia Cultural no Facebook e certamente essa dica vai ser bastante útil para muitas pessoas. Bom, a princípio que eu tinha para falar é isso, estou à disposição para perguntas, questionamentos, espero que vocês tenham me escutado, é muito estranho falar sem ter o retorno, fica aquela insegurança se o áudio está legal, se está tudo ok. Sim, está bem ok por aqui, o pessoal tem várias perguntas aqui. Deixa eu ir fechando aqui então. Pronto, agora vou começar a ver vocês. Sensacional, sensacional. queria agradecer o professor Lidiomar pela excepcional explanação sobre Zoologia Cultural que realmente o tema é novo. Para alguns aqui eu vi muitos comentários aqui, pessoal impressionado mesmo com a abrangência do tema e a ligação por várias áreas. Temos algumas perguntas, professor Lidiomar. opa, estou à disposição. Não se preocupe, todos os contatos, sites, referências que o professor Lidiomar comentou durante a live, não se preocupem que estarão disponibilizadas na descrição, não apenas dessa live, mas a temática do ciclo é deixar todo o referencial teórico nas descrições de todas as lives programadas para esse ciclo. Ok? Então, vamos lá. No começo. Deixa eu destacar aqui a pergunta. Pronto, temos uma pergunta da Natália Flores Lima. Vou destacar aqui para todo mundo ver. Dá para fazer uma ponte da zoologia cultural com a etnobiologia? Sim, sem dúvida. Um ramo importante da etnobiologia é a etnozoologia. Eu, na verdade, faltam discussões teóricas para definição conceitual. Pela minha concepção, a etnozoologia seria uma parte da zoologia cultural. A zoologia cultural incluiria todas as manifestações de animais presentes na cultura, usando aquela definição que foi forjada no campo da etnobiologia cultural. Uma dessas partes seriam os estudos de cunho étnico. Muita gente não concorda e acha que seria um outro departamento. É muito difícil você definir, mas, para mim, um estudo de etnozoologia está relacionado à parte cultural de um povo, de uma população que você está investigando. Um pesquisador do Rio Grande do Sul fez uma separação que eu acho muito interessante. Ele define o estudo de etnobiologia como aquele em que você tem algum tipo de interação com a população estudada. A zoologia cultural não tem essa obrigatoriedade de se ter uma interação. Eu posso investigar pela internet ou pela bibliografia, eu posso procurar um grupo especificamente e trabalhar com cultura pop, por exemplo. Agora, o estudo étnico tem uma relação em que é investigado com um contato com a população que está sendo estudada. Mas faz parte, os conceitos carecem de definição, mas eles são relacionados sem dúvida. E os estudos de etnobiologia, etnozoologia, etnoentomologia são, além de lindíssimos, fundamentais para a gente conhecer as nossas populações também e a forma com as quais elas se relacionam com o ambiente. Perfeito. Temos outra pergunta do Vitor Lucas Cavalcante. vou destacar aqui. Qual seria um exemplo do uso da zoologia cultural para explicar a evolução? Não vi dentre os exemplos citados alguma explicação desse fator. Então, por exemplo, o próprio quadrograma seria um, o estudo de sistemática filogenética é um estudo basicamente evolutivo de relações de parentesco. Você pode facilitar a compreensão mostrando essa relação. muita gente defende do uso de personagens em estudos de evolução e usam Pokémon como exemplo. Pokémon tem a evolução de Pokémon. Mas aí é uma coisa interessante. A evolução do Pokémon é muito mais uma metamorfose, uma transformação individual. Mas você pode, sim, mencionar a evolução dos Pokémons para dar uma aula geral de evolução dos seres vivos. E você fala que, olha só, na natureza, no mundo da ciência, a evolução é diferente. Então, eu já vi aula até de X-Men, os caras usarem X-Men para fazer uma aula de evolução, sempre mencionando que não é assim que acontece pelo que a gente sabe no mundo da ciência. Mas você usa o termo para fazer essa abordagem inicial. E se você começa numa aula de ensino médio fundamental falando de X-Men, a garotada vai prestar atenção de imediato e vai ficar curiosa e vai querer saber mais, vai ter interesse. Então, dá para fazer essa ligação. Eu vi, tem até um artigo na Bruxa muito interessante sobre um clipe, eu sou horrível de música, mas o clipe é do The Evolution, um grupo famoso aí. Você lembra qual é o, Lucia? Você lembra qual é o grupo? Pearl Jam. Ah, Pearl Jam. Os caras analisaram o clipe de Pearl Jam à luz da evolução real. Analisaram e apontaram o que seria verdade e o que não seria verdade. Isso dá para utilizar numa aula, por exemplo. Fica encantador. Temos uma pergunta aqui do Caleb Souza. Vou destacar aqui. Essa é boa, hein? os desafios da zoologia cultural no Brasil. Caleb, o primeiro desafio é de credibilidade. Eu, quando eu falo de zoologia, eu, bom, vamos lá, vamos falar na real. Eu tenho uma vida ligada à academia científica, de certa forma, tenho trabalhos publicados no campo da entomologia. Durante algum tempo fui bolsista de pesquisa do CNPq, então, participei de programas de pós-graduação. Então, eu acredito que eu tenha contribuído e contribuo ainda para a entomologia no Brasil. Fica fácil, para mim, ter também uma área de atuação em algo não muito bem considerado pela academia científica, que seria a zoologia cultural. Então, para mim, o grande desafio de agora é você mostrar que jovens podem enveredar pelo caminho da zoologia cultural, da botânica cultural, da etnobotânica, da etnosoologia, da divulgação científica, e que isso não os torna menos pesquisadores ou menos cientistas que os que trabalham na chamada bancada. E eu mesmo tendo essa, eu continuo na bancada, mas mesmo tendo essa ligação com a bancada, eu vou te falar que a minha fama nos corredores das universidades que eu frequento, ela diminuiu um pouco entre meus colegas, digamos assim, mas ela aumentou muito entre o público. Então, eu, com 30 anos de carreira científica, eu devo ter dado umas três ou quatro palestras de insetos e, sei lá, sem palestras de zoologia cultural. Então, talvez essa seja a questão que a gente tem que trabalhar na academia como um todo, na universidade como um todo. Quando eu fiz graduação, eu escutei falar que o trinômio da universidade é pesquisa, ensino e extensão. Eu vejo a zoologia cultural fortemente ligada à extensão. Na minha época de aluno de graduação, eu não queria fazer extensão. Fugia desesperadamente da extensão. Eu nem sabia o que era direito. Eu queria fazer pesquisa. E eu acho que ainda hoje rola esse preconceito. E é um preconceito bobo, porque nós precisamos de pessoas que falem de modo compreensível pelo público em geral. E não é nenhum mistério isso, não. Não é nenhuma questão muito complexa, não. Nós cientistas somos integrantes da vida normal. A gente tem vida como todo mundo, então é fácil você conversar com outras pessoas. Se um cara da área de peixes vai conversar comigo, ele tem que moderar a linguagem dele. Ou mesmo sendo um zoologo, eu não vou entender uma linguagem técnica. Ele vai ter que moderar a linguagem dele. E quando a gente conversa com o público leigo, a gente precisa moderar também a nossa linguagem. Eu não vou exigir que eles entendam os termos técnicos. eu tenho que saber comunicar. Esse é o grande desafio. Um reconhecimento acadêmico. Você poder fazer mestrado e doutorado, dissertação e tese dentro de zoologia cultural, em programas de zoologia. Não vejo por que não. Hoje não é considerado. É muito difícil. Eu conheço pessoas que fizeram trabalhos altamente recomendáveis, que quando ingressaram num programa de pós-graduação em zoologia e falando que iam fazer dissertação com algo próximo à zoologia cultural, eles ganharam zero na entrevista. Zero. Foram aprovados por outros méritos. Olha que coisa absurda. É um preconceito, a meu ver, bobo. E depois encontra e explica talvez um pouco por que que a universidade seja tão pouco compreendida e tão pouco defendida pelo público. Quando a universidade é atacada, eu não vejo pessoas fazendo passeata para defender, não. Só a gente mesmo. Olha que coisa, né? A gente não sabe nem ganhar simpatia popular. Primeiro passo, reconhecimento acadêmico. Grande desafio, reconhecimento acadêmico dos colegas. Eu acho que basicamente é isso. Temos uma pergunta aqui do Victor Lucas Cavalcante. Vou destacar aqui. É, isso é legal. Eu, eu, o Lucas está perguntando, o Victor Lucas está perguntando se a zoologia cultural na graduação ela se aproxima mais da licenciatura ou do bacharelado. Eu, por minha, ela se aproxima de ambos. Na minha instituição, eu trabalho tanto com licenciatura quanto com o bacharelado. A licenciatura, na minha universidade, ela não tem uma monografia, não tem um TCC. O bacharelado tem um TCC. Meus alunos de bacharelado, alguns já defenderam esse TCC com zoologia cultural. E aí, o ponto de ligação, a justificativa deles é para fazer divulgação científica, é para popularizar aquele tema. Então, essa é a argumentação. Eu lamento muito nós não termos TCC na licenciatura, porque aí a abordagem seria outra para aplicação no ensino. Então, para mim, as duas podem usar da mesma, não da mesma forma, mas com a mesma importância. Zoologia cultural, botânica cultural, paleontologia cultural. e quando eu falo zoologia é porque é minha área, mas a botânica é um absurdo que a gente não utilize culturalmente as plantas, porque elas essencialmente são culturais. A gente veste planta, a gente come planta, a gente escreve com planta, elas estão presentes o tempo todo e a gente não se dá conta. Tem um negócio absurdo que é a chamada cegueira botânica, em que você não vê as plantas que passam pela sua vida. isso daí é um negócio que você pode através dessa associação cultural quebrar esse paradigma e mostrar que a planta faz parte do dia a dia. Os animais fazem parte, que os botânicos não me escutem, mas as plantas fazem parte tão ou mais até, são muito presentes. E aí eu vejo possibilidade de atuação tanto na licenciatura e eu enfatizo que os alunos têm que conseguir mecanismos ou licenciando têm que aprender mecanismos de chamar a atenção do aluno porque ele tem uma tarefa árdua, educar é difícil, educar nos dias de hoje em que o mundo é atrativo, em que você pega o celular e você tem acesso ao mundo é muito difícil, educar em comunidades carentes é muito difícil, em que muitas vezes o estudante jovem vive numa realidade de violência, numa realidade de falta de alimentação adequada, como é que você vai trazer esse aluno para a realidade de uma sala de aula para aprender sobre platiomintes, para aprender sobre poríferos, quinidários, aí você traz o Bob Esponja e ele vai reconhecer o Bob Esponja, ele conhece aquilo, ele conhece a matéria que está sendo ministrada, ele sente pertencente ao processo de ensino aprendizagem, ele passa a ser incluído, isso daí é fantástico e é necessário, todo mundo gosta de ser incluído, e não é o aluno que tem que se incluir, é o professor que tem que dar um jeito de incluir aquele aluno, não desistir dele, então eu defendo, por exemplo, às vezes se fala muito de música, os animais são super presentes na música, eu nem mencionei por causa do tempo, e eu defendo que não se use só aquelas músicas tradicionais e maravilhosas do cancioneiro brasileiro, não, você tem que usar as músicas que fazem parte do repertório dos alunos, é funk, vai usar funk, é hip hop, vai usar hip hop, é forró, dependendo da região, vai usar o forró, porque o aluno tem que se sentir à vontade numa sala de aula, ele tem que fazer parte daquilo, e vencer muitas vezes a fome, a violência, as dificuldades que ele tem de concentração, é tudo muito mais fácil, se eu adoro aprender uma coisa que eu gosto, não dá para a gente ficar tirando o lúdico, não, o lúdico não é ruim, não é ruim você se divertir enquanto trabalha ou enquanto aprende, é bom, vamos aproveitar isso, e você pode, sendo do bacharelado, fazer isso tudo numa divulgação, para popularizar um tema, para conversar com a comunidade, então as duas formas, a licenciatura e o bacharelado, a meu ver, tem muito a ganhar com o uso da zoologia cultural ou da associação de qualquer ciência com cultura. Temos outra pergunta do Rafael Oliveira, coletado durante o chat, vou destacar aqui, é, Rafael, é, Rafael está perguntando da mudança de conteúdo que a gente está tendo agora no currículo das escolas. Rafael, eu fico com uma esperança danada de não vir a ser implementado do jeito que eles querem, porque o Brasil é um país tão complicado que muitas vezes você se prepara para uma mudança e acontece alguma coisa diferente e aquilo ali fica largado. eu lembro o tal programa Futurice que ia cair como uma bomba nas universidades e todo mundo desesperado, como é que vai ser? Ninguém nem fala mais do Futurice. Então, eu tenho uma certa esperança que não seja implementada. Zoologia e botânica vão perder muito espaço, principalmente no ensino fundamental. A gente vive um momento de valorização das chamadas carreiras técnicas, que são legais, é importante, claro que é, mas só que o motivo que eles fazem isso não é um motivo, digamos assim, edificante, faz parte de ataques, é o ataque à ciência por causa do negacionismo, o ataque às humanidades, que a gente está vendo aí, até o ministro que já foi embora e já foi tarde, ridicularizou cursos como filosofia, como história. Isso é um negócio sem o menor sentido para um ministro da educação, é algo que dói os ouvidos você escutar. Um ministro da educação falando... É uma coisa absurda, absurda. Então, como é que um cara desses vai propor uma reforma nas escolas? A reforma dele é para seguir dentro dessa linha. Técnica, se pensar menos, negacionais, negar mais a ciência o tempo todo, eu tenho esperança de não vir a ser implementado. Talvez não nessa gestão, porque aí sai um ministro e entra outro que fez aí os strambiques de currículo, enfim, algo que a gente nunca imaginou que fosse vivenciar no Ministério da Educação. Até nos piores pesadelos você não ia imaginar um negócio desse. então, eu fico na esperança da reforma, alguém esquecer na gaveta e ficar por isso mesmo e a gente vai mantendo. Na universidade, volta e meia cai bomba do tipo, vai ter que mudar, vai ter que tirar isso e aquilo e já aconteceu algumas vezes da gente se reunir, quebrar a cabeça e elaborar a estrutura e depois não se fala mais nisso. Tomara que no ensino fundamental e médio também seja assim, porque a mudança para pior, muito pior, para a biologia, muito pior. Temos outra pergunta coletada durante o chat, aqui no chat, do Nixologia de Invertebrados. Vou destacar aqui. Você poderia falar da influência da fauna africana no imaginário quanto juvenil em detrimento da fauna nacional? Sim, olha só, uma pequena prova disso é a quantidade de leões nos escudos de clubes de futebol. Coisa mais cara culturalmente para o povo brasileiro é o clube de futebol. Hoje em dia, eu jovem nem está muito ligado no futebol, mas eu, por exemplo, adoro futebol, super relacionado com o futebol, toda a minha geração é fanática por futebol. O mínimo que eu poderia esperar é que os clubes de futebol no Brasil tivessem animais brasileiros. Isso é o mínimo. A gente aprende fauna africana primeiro do que a fauna brasileira na alfabetização. a gente é alfabetizado com girafa, com hipopótamo, com rinoceronte, com elefante, com leopardo, com leão. E isso daí é muito interessante. Tem vários motivos e muita gente trabalha com isso e tenta analisar. Não é motivo da gente ter uma fauna fraca. Não, a nossa fauna é riquíssima, maravilhosa, tão ou mais espetacular que grande parte da fauna dos países da África. Então, a gente tem contrapartes espetaculares aqui que poderiam ser muito bem utilizadas. Alguns argumentam que faz parte do processo de imperialismo. E aí, eu tenho estudado um pouco os clubes de futebol da Europa e eu reparei um negócio interessante. Eu pego os clubes de futebol da Alemanha e vou analisar os animais que serviram de inspiração para o escudo. Quase todos da Alemanha. Eu pego os clubes de futebol da França, vou analisar, quase todos da França ou da Europa. Por exemplo, tem o urso polar que não ocorre na França, ele chega nadando até perto, mas ele é um símbolo de clube de futebol lá, ocorre na Europa. Eu pego da Inglaterra e eu quase não tenho animal inglês, eu tenho animais africanos. Mas por quê? Ah, a Inglaterra é diferente, é mais parecido com o Brasil? Não. A Inglaterra considera a África o seu quintal. Os animais da África fazem parte do Império Britânico. Historicamente faziam e ainda têm relação e eles ainda têm aquela questão imperialista. Acredito que talvez, por influência da Inglaterra e por tabela dos Estados Unidos, dos países de língua inglesa, a África é considerada o quintal dessa galera. então os animais africanos fazem parte desse pessoal. E aí a gente imita. A gente tem a mania de imitar a galera do inglês, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra também de certa forma. A gente imita, traduz as cartilhas. A coisa é tão absurda dessa imitação. A primeira vez que eu fui pedir autorização para uma coleta em parque nacional, eu era estagiário e fui com o meu orientador. O professor foi uma época que tinha o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e tinha a SUDEP, Superintendência de Pesca. O IBDF tratava da terra, os bichos da terra, SUDEP, os bichos marinhos. Eles fizeram a fusão e criaram o IBAMA. Misturaram tudo. Aí a gente foi lá, a fusão tinha acontecido há pouco tempo. O responsável entregou para o meu orientador um formulário para preencher para ele dizer os animais que ele queria coletar. Quando eu quero coletar um lobo-guará, é mais fácil eu chegar e falar um lobo-guará, um indivíduo. Agora, inseto é muito difícil porque a gente não sabe quais são os insetos. Como é que eu vou saber quantos insetos vão vir numa armadilha luminosa? Não tenho como. E meu professor argumentou isso. Olha só, vocês estão querendo saber as espécies. Eu não sei. Eu tenho que coletar primeiro, identificar para saber a espécie. Outra coisa, quantidade. Eu não tenho como dizer quantos eu vou pegar de cada inseto. Eu vou ver no laboratório quando eu botar na lupa. Aí o cara foi muito sincero, o funcionário. Ele falou, professor, o que o senhor falar eu acredito. Mas a questão é a seguinte, eu não entendo nada dessa parada de floresta. Nada. Eu sou de pesca. É que com a fusão eles me botaram para trabalhar aqui. O que o senhor falar eu acredito, mas eu não posso aceitar. O que eu fiz? Eu não sei como faço. Aí eu fui procurar onde é o primeiro parque nacional do mundo. É o parque Yellowstone, o do Zé Colmeia, dos desenhos. E eu peguei o formulário deles e traduzi do inglês. É esse que eu aplico. O senhor vai ter que fazer alguma coisa aí com esse formulário. Olha o nível da parada. A gente traduz um formulário, agora melhorou um pouco, claro, com o tempo. Mas também não é muito diferente, não. os caras não têm noção. Eles não têm noção. Então, para tudo é assim. Livro didático também era assim. Você traduzia. Então, na cartilha da Thalita, que foi a que eu fiz, cartilha da Thalita, vinha um elefante. Porque na tradução de alguém, eles pegaram um livro gringo que vinha com elefante. Melhorou um pouco agora. Há um plano de livro didático que a gente tem medo de ser destruído, né? Por tudo que nós estamos vivenciando. Mas, de qualquer forma, na última bienal do livro que eu fui, aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei emocionado ao ver um lobo-guará na capa de um livro didático. Tinha erro no nome científico. Erro de grafia. Faltava um H. O que não pode, porque os caras têm revisão para isso. Para não ter erro no nome do bicho. Mas, de qualquer forma, foi um acréscimo, um ganho bacana. Aumentou mais alto. Talvez. Pois é. talvez daqui a um tempo essa questão seja desmistificada. Quando eu falo em palestras, e eu gosto muito dessas minhas palestras terem a presença de pessoas que não são da área da ciência. E o retorno é maravilhoso. Quando eu falo do leão e da onça, é muito comum as pessoas virem falar comigo, mas fica, não tem leão no Brasil? Não, não tem. O leão da África. Puxa, eu não sabia. Daqui a pouco você vai dizer que não tem urso. Não tem urso, não. Já teve, né? Tem ursos fósseis, mas aqui não tem. A espécie atual não tem. Impressionante. As pessoas não sabem, elas não conhecem. E rola muito também a questão religiosa, que os bichos saíram lá da arca e se espalharam pelo mundo. É tudo igual, tudo espalhado. Biogeografia é um conceito muito distante para muitas pessoas. É mais um conceito que tem que ser pesadamente trabalhado. É por isso que na hora H o Esporte Recife escolheu o leão. Eu fiz uma análise de símbolos de universidade. A Universidade Federal do Espírito Santo tem um animal muito difícil de identificar. Eu entrei no estatuto deles para identificar. É um leopardo. o símbolo da Universidade Federal do Espírito Santo do brasão é um leopardo. Os caras não podiam botar uma onça, pelo amor de Deus, para ser o animal local brasileiro? Não tem noção. Não se conhece a fauna brasileira. Como é que você vai preservar um negócio que você não conhece? Esse é o primeiro dogma que tem que ser vencido em conservação. Você tem que mostrar que faz parte do dia a dia. É coisa nossa. É patrimônio. Patrimônio. Patrimônio é até estranho. Parece ufanismo falar patrimônio brasileiro. É patrimônio mundial. Mas é um símbolo muito querido nosso. O símbolo que tem que ser meu é o quê? O bairro, a rua, a cidade. Estão próximos de mim. E os animais também. Eu adoro os animais que vivem no Brasil. Eles fazem parte da nossa realidade enquanto nação também. Fazem parte. A gente não conhece. A mídia é tão importante. Mas podia ter programas científicos, programas de divulgação. Imagina o peso de um programa da Rede Globo ou de outras televisões com distribuição no Brasil inteiro dando uma aula sobre animais de meia hora mostrando cada dia um integrante da fauna brasileira para a gente conhecer. A gente não conhece. Como é que vai estar no livro? Como é que vai estar no símbolo? Como é que vai estar no brasão? Não dá. Temos que tornar conhecido. Uma coisa interessante que o senhor comentou em uma fala anterior é essa questão da imitação. Porque é muito do legado da própria colonização dos continentes. Principalmente na época das grandes navegações. Começou ali nos países europeus começando essa aventura no mar. porque uma coisa muito legal que o historiador Yuval Harari no Sapiens no História da Humanidade conta desse pensamento. Porque aqui temos a mania de criticar o pensamento europeu. Sendo que a raiz desse pensamento é europeu. E isso vai se espalhando para diferentes vieses culturais e que permanecem enraizados exatamente como na fala do senhor. Impregnando na mente da população e impedindo de conhecer a própria nesse caso a própria biodiversidade valorizá-la em alguma instância. Até nos nomes dos animais a gente faz isso. Até nos nomes. A onça a onça é jaguar na América inteira. Menos no Brasil. No Brasil é onça. Aí, pô vamos usar o nome em inglês jaguar. Jaguar é o nome indígena. O jaguar é originário indígena. Onça é o nome que o português deu. O que ele achou parecido com o lince. E aí vinha de lincea, oncea. O tronco é o mesmo. Você vê, a gente chama o bicho pelo nome estrangeiro que foi proposto. É muito louco isso. E o pior, a gente considera que chamar jaguar é, ah, o cara é colonizado, quer usar o nome que os americanos dão. Não, é o nosso índio que chama de jaguar. Assim como tem jaguar tirica, jaguarundia, sussuarana, são nomes indígenas. Lindos, maravilhosos, mas não usados. É um conhecimento intergeracional que foi se perdendo ao longo do tempo. Foi se perdendo. Foi se perdendo. Temos mais uma pergunta aqui do Tiago Chisto de Oliveira. Tiago, grande figura. Então, Tiago está abordando, diante do crescente negacionismo, é importante fazermos meia-culpa como cientistas. Pecamos na linguagem, como fazemos e divulgamos ciência. Seria a divulgação científica e a zoologia cultural um caminho? Eu sou convencido que sim, Tiago. e você está perfeitamente correto. Nós pecamos. A academia científica pecou. A gente se fechou muito entre nossa turminha, entre nossa galerinha. A gente não abriu as portas da universidade. E é uma culpa que eu vou também fazer uma relativização. A gente não aprende na universidade a lidar com o público. O curso de ciências biológicas, com raríssimas exceções ao longo da história, não aprende a lidar e a explicar de modo compreensível para todas as pessoas. A gente meio que aprende na marra. Agora está funcionando. Agora está tendo pós-graduação em divulgação científica, chegar à conclusão que é importante. Cara, Carl Sagan fazia divulgação científica há quanto tempo e a gente não aprendeu. Já que custou na minha época de aluno de graduação, o cara era um pesquisador e fazia divulgação científica. Quantas e quantas primatólogas da melhor qualidade, quanta gente trabalhando com pesquisa e com divulgação ao mesmo tempo. E a gente não aprendeu. Nós não aprendíamos. Eu tenho certeza que, assim, muita gente entrou para a universidade por causa de Carl Sagan, por causa de Daian Fosse. com certeza. Conhecer Carl Sagan no ensino médio. Isso daí é incrível. Bilhões e bilhões. Exatamente. É isso que populariza. Não estou querendo dizer que, assim, figuras que trabalham com a pesquisa pura só de bancada não são respeitáveis e maravilhosas, mas a gente só vai conhecer depois. A galera da divulgação a gente conhece logo antes e é ela que traz as pessoas para a ciência. Então, nós temos que forjar divulgadores. Tiago tem razão. A academia tem que se abrir. A universidade tem que se abrir. Tem que ir para a rua. Abrir para as pessoas entrarem e sair também. Até, Edenilson, a questão desse tipo de evento que vocês organizam, eu mencionei isso na nossa conversa antes. É fantástico, porque uma palestra das que vocês passam, dificilmente, se ela fosse ministrada na universidade, ia ter público leigo. Ia ter só o especialista, o cara que trabalha com isso, o amigo, um ou outro, alguém querendo créditos, querendo cargo horário para contar, não ia ter o público leigo. E tudo isso tem que ser destinado ao público leigo. Eu não quero convencer meus colegas. eu quero que as pessoas leigas escutem, pensem e entendam o que se faz com paleontologia, com botânica, com zoologia, com ciência, de um modo geral. Então, eventos assim na internet que ficam gravados, são transmitidos, lives, isso faz parte da realidade do futuro também. Se a coisa normalizar, e a gente espera que vá normalizar por bem ou por mal, daqui a um tempo, tem que se manter esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento, discussões pela internet, transmissão pelos canais, fica no YouTube para você ser acessado, poder ser usado em sala de aula, poder ser usado em uma divulgação, isso é fundamental. E assim, eu gosto muito de viajar e ir nas universidades, e a zoologia cultural estava me propiciando isso, eventualmente. sair do meu estado, ser convidado para dar uma palestra aqui e ali. Mas você imagina o custo que é envolvido nesse tipo de coisa. Olha, eu estou dando tiro no meu pé, mas é muito mais sensato você fazer uma conferência à distância. Você não precisa ter... Eu quero ir, quero que me chamem depois para todos os lugares, entendeu? Eu quero muito, porque você aprende demais. mas você pode contrabalançar e ter eventos também à distância, no futuro. Isso daí, além de tudo, reduz a nossa pegada. Diminui gasto, diminui custo, diminui passagem, enfim, tem benefícios. É, também não sou purista, eu sei que a internet também deixa a sua pegada lá, a gente não entende direito qual, mas é um instrumento que tem que ser muito utilizado. Então, vocês estão duplamente de parabéns pelo momento agora e pelo futuro, que eu espero e tenho certeza que vocês vão continuar. É necessário. E aí, respondendo ao que o Thiago Xisto falou, eu estou otimista porque eu acho que o calo está apertando. Então, a universidade está tendo que meio que se reinventar. Tem fomentos que estão obrigando que o cara que ganhou o fomento do projeto tem uma contraparte de divulgação. Meio que a contragosto ele está fazendo, mas aí começa a fazer a contragosto, mas depois pega gosto e vê que é legal e é bacana, é interessante e você ganha, você vê o sentido daquilo, é você prestar conta do seu trabalho. Isso é importantíssimo. Isso foi muito comentado na live anterior, depois vocês podem até dar uma olhada, comunicação e conservação, a gente discute muito, bate muito nessa tecla de divulgação científica, a gente compartilha um pouco a experiência com os meninos da Bocana Biologia e Conservação, depois vocês podem conferir essa conversa, que justamente o que o professor Lidio Amado está falando, que o CNPq, qualquer órgão de fomento, precisa fazer com que os pesquisadores prestem contas na questão da divulgação científica. Elaborar um vídeo sobre o tema da pesquisa, o que você vem trabalhando. Então, são realidades que precisamos estar sensibilizados, estar atualizados, não apenas com a mídia, as novas mídias de comunicação, mas também com as novas ferramentas que propiciam essa comunicação e, consequentemente, a divulgação científica. Porque, reforçando o que o Lidio Amado falou, comunicação e divulgação são coisas distintas. Divulgação é com o grande público. Você não realiza divulgação científica? Isso, eu não estou falando de uma maneira geral, mas de uma maneira para cada tema específico, cada área de pesquisa. Você não realiza divulgação científica? Se você, se aquele conhecimento está apenas concentrado no seu grupo de pesquisa e se o vovô ou se a sua vovó, a vizinha, não conhecer a realidade prática do que você está pesquisando, do que você vem pesquisando durante anos e que está ali concentrado no seu currículo látice. Então, você tem que mostrar isso, você tem que ter essa pegada da cidadania, reconhecer, você se reconhecer como cidadão enquanto cientista e fazer com que a pessoa que está no grande público, na sociedade, se reconheça também como cidadão através do seu comportamento com o pesquisador. Ok? Eu acho que o grande barato é que, assim, a gente não quer obrigatoriamente trazer pessoas para a ciência. Seria ótimo, mas a gente quer que pessoas entendam não o procedimento técnico, mas a função daquilo, a importância daquilo. E na hora de começarem a atacar a ciência e falar, pô, vamos para a rua, não está tão ruim assim, vamos à economia ou à vida. Nessa hora, o cara sabia que não, espera aí, tem os especialistas, tem os caras que são da área de imunologia, da área de virologia, estão dizendo que a situação é grave, quem sou eu para negar? Edenilson, ano passado eu fui participar de um evento na USP, peguei um Uber da rodoviária até a USP e fui conversando com o motorista. Foi dois dias depois de ter acontecido um eclipse, entre aspas, em São Paulo, que na verdade não foi um eclipse, foi algo provocado pelas queimadas na Amazônia. Então, o dia se transformou em noite em São Paulo. Foi muito divulgado pela imprensa, todo mundo ficou assustado. E aí eu conversei com o cara falando, poxa, vocês há dois dias viveram aí um negócio estranho, o dia virou noite. Aí ele, ah, isso tudo não. Como não foi isso tudo? Eu vi na televisão. Aí ele, ah, é que estão dizendo que é por causa da queimada na Amazônia, vê se pode. Estão dizendo não, você tem artigos, os especialistas estão falando que tem ligação, porque está tudo relacionado, lá está tendo problema ambiental sério e veio para cá a repercussão. lá vem você querer falar desses especialistas, esses especialistas não sabem nada. E, cara, se o especialista não sabe nada, a gente está ferrado, porque o cara que é o entendedor do assunto, ele não domina aquele assunto e não tem credibilidade popular, quem é que tem? O tiozão do WhatsApp, o cara do churrasco? Esse é um problema que nós temos, essa falta de credibilidade, que eu falei um pouco no início da minha apresentação. É isso que a gente tem que quebrar e você vai quebrar isso mostrando que a ciência está no dia a dia, mostrando que a pesquisa que a gente produz na universidade, ela, de certa forma, vai ser revertida para a população, porque a universidade, ela faz parte da sociedade. Nós estamos no mesmo barco, a gente não é diferente de ninguém, não. O pesquisador vai comprar pão, o pesquisador vai e tem conta para pagar, está num dia bom, está num dia ruim, tem clube de futebol que ele torce, vê novela, tudo isso faz parte, você tem que desmistificar a universidade. E as pessoas, quando vão mistificar, elas mistificam pelo lado ruim, ao lado da orgia, plantação de maconha, essas bobagens que o governo fala. E as pessoas acreditam, acreditam, de fato. É uma pena. Mas por quê? Porque a gente deixou de conversar, a gente deixou de comunicar. Aí, voltando à pergunta do Xisto, ainda é tempo. É tempo de mudar isso, é tempo de mudar essa realidade. Uma coisa que dá muito certo é quando vai um cientista numa escola. Eu já fui algumas vezes, já vi colegas meus indo em escola de ensino médio fundamental, a criançada fica absolutamente inspirada. ela gosta, ela se sente participando daquela descoberta. Tem um pesquisador, tem um grupo de pesquisadores que trabalham com uma família de insetos da ordem díptera. Eles fizeram em uma escola um negócio incrível. Eles frequentavam a escola e eles descobriram uma espécie nova. Eles fizeram uma votação na escola para escolher o nome da espécie nova. As crianças então ajudaram a dar o nome do epíteto específico daquele taxon, daquela espécie nova. E no artigo que foi publicado na Zotaxa, eles colocaram lá a etimologia do nome. O nome foi uma escolha da escola municipal tal, tal, tal para os alunos. Esses alunos não vão esquecer nunca isso. Esses alunos, eu tenho certeza que quando tiver o tiozão do churrasco falando que na universidade não se faz nada, eles vão falar não, faz sim. Faz sim, tio. E vai explicar para o tio. Eu acho que é assim que a gente transforma. Até por isso vocês, jovens, licenciandos que vão lidar diretamente com a criançada, bacharéis que vão lidar com a divulgação também, vocês têm papel crucial nessa mudança. Não dá para esperar, é impossível imaginar que vamos ter uma política governamental como a gente teve há pouco tempo mais médicos que foi importante para caramba. Não seria tão importante ter mais cientistas também? Pegar a galera que se forma das carreiras científicas, mandar para o interiorzão um para cada cidade, para as cidades que não têm institutos de pesquisa na universidade? Mas ninguém pensa nisso. A gente não tem entre os gestores pessoas de visão. Vocês imaginam o que é, o que poderia ser um cara que vá trabalhar com ciência no interior para prestar conta para a população. Quando o cara encontra uma aranha, uma cobra, ele quer saber se é perigosa ou não. E o sujeito não precisava ser especialista em tudo. Ele tinha que ter uma rede de ligação. Ah, eu entendo de cobra, mas o cara trouxe uma aranha, eu vou entrar em contato com o meu colega pela internet que é especialista em aranha. Ah, eu não entendo de rochas. O cara trouxe aqui um fóssil legal, eu tenho que ter um contato com um paleontólogo. são coisas que dá para se imaginar como se forja um povo, como se cria um povo com cultura científica, sem precisar ser cientista, mas lidando com ciência. Seria, eu acredito, fantástico você ter um mais cientistas. Não tem, não passa nem pela cabeça, não vai ter. Aí a gente tem que apostar no jovem que vai muitas vezes trabalhar em escola e aí vai levar essa informação. na escola e vai ser um cara que vai criar e vai formar muitos alunos que eles vão chegar em casa e vão disseminar essa informação positiva. Não é sensacional? Mais cientistas? Eu tenho certeza que o salário que foi oferecido para os médicos, recém-formados de biologia, física, geologia, química, topariam tranquilamente desbravar locais em que não tem institutos de pesquisa. municípios sem institutos de pesquisa. Você podia fazer parcerias, mas para isso a gente teria que ter uma bancada da ciência. A gente escuta um monte de bancada, bancada da Bíblia, bancada da Bala, bancada do Boi, bancada de sei lá o quê, mas não tem a bancada da ciência. Aí fica difícil convencer. E que fale a mesma língua. Não, então. Pois é, porque essa galera fala a mesma língua. Ela pode ser de partido diferente, mas na hora ali do vamos ver, eles se unem. Cientista é complicado, mas ia ter que falar a mesma língua. Sim, sem dúvida. Temos mais três perguntas, mas o mestre Ersson, ele fez um comentário, perdão, mestre, eu vou destacar aqui, depois eu vou para o Aldivan, depois para o Rogério. Tá, ele tinha comentado um pouco mais cedo, mas ele fala assim, existe algum trabalho publicado sobre filatélia e zoologia cultural por aí, professor? Sim, tem sim. Ó, o Skywalker, hein? O cara é legal, hein? Tem sim. Tem o professor Heraldo da Federal da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele trabalha com etnozoologia, etnoentomologia, mas tem alguns trabalhos mais ligados à parte de zoologia cultural. Ele tem um estudo sobre selos. Até outros colegas já fizeram trabalhos falando sobre determinados grupos animais. Então, tem, se eu não me engano, de borboletas nos selos. E tem um colega meu, o César, que trabalhou também com insetos, insetos em geral, em selos. Mas, olha, tem tanto bicho e tanta... Tanto selo diferente, né? A produção filatélica agora está caindo, mas ela é tão efetiva que, com certeza, se o Skywalker quiser fazer alguma coisa, ele vai conseguir algo que ninguém fez ainda, porque é um tema incrível. E você pode fazer uma abordagem associada à biodiversidade local. Por exemplo, um determinado país valoriza mais a sua fauna, a sua flora, ou usa elementos da fauna estrangeira. Também é um tema legal para se pesquisar. Temos uma pergunta aqui do Odivan, vou destacar aqui, depois eu passo para a parada do Rogério. Sei que é exatamente... Ele faz um contraponto, né? Ele sei que é exatamente importante contextualizar, mas coisas que já se foram, já se tornaram tradicionais, estão enraizadas. Já que fomos com o União Europeia, os políticos europeus, então haveria ou não há necessidade de mudar? Eu acho que algumas coisas dá para se pensar em mudar. a valorização da nossa fauna e da flora, eu acho que dá para mudar nas escolas, a partir do momento que você começa a alfabetizar crianças com elementos da fauna local. Pensando numa imprensa efetiva que contribuísse para a nossa preservação ambiental, também ia ser muito legal você ter programas que valorizassem espécies animais, vegetais, fungos que ocorrem aqui no Brasil. Eu acho que mesmo respeitando a pluralidade cultural. Eu, por exemplo, ano passado, fui fazer um trabalho que coincidiu, um trabalho de divulgação coincidiu com o Dia da África em um quilombo aqui perto de um município próximo aqui do Rio de Janeiro, em Kissamã. A gente levou elementos da fauna brasileira e elementos da fauna africana, porque era um quilombo que tinha muita tradição de oralidade, de histórias relacionadas aos animais da África. Então, você respeitando as especificidades de cada local em que você vai, dá para fazer pequenas mudanças, sim, porque a fauna brasileira faz parte do dia a dia deles, eles reconheceram todos os animais que a gente levou, mas eles sabiam as histórias dos animais da África também, que chamaram muita atenção. Dá para fazer, dá para fazer essas alterações, mesmo sabendo que já está arraigado. E nós somos um povo múltiplo, a gente tem influência portuguesa, mas tem influência africana, fortíssima, presente em tudo, influência indígena e influência de outros colonizadores que não os portugueses, que vieram depois também. É uma mistura legal que dá para você trabalhar em várias frentes culturais e a zoologia botânica podem acompanhar. Temos mais uma pergunta aqui do Rogério Prisciliano. Vou destacar aqui. Então, a questão da astrobiologia, o que eu sei é que muita gente trabalha, muita gente tem interesse em cavaleiros do zodíaco, por exemplo. E os cavaleiros do zodíaco, aí não é a astrobiologia, mas os cavaleiros, as constelações têm muitas vezes nomes inspirados em animais e acabaram inspirando personagens e esses personagens são objeto de estudo também da zoologia cultural. Tem muita gente trabalhando nesse sentido. Agora, com relação a filmes que trabalham com a astrobiologia, muito presente na cultura pop, também tem gente que fala, que trabalha com, por exemplo, os animais de Star Wars. você pega os animais que aparecem na saga Star Wars, tira a print e tenta identificar as partes componentes. E aí tem mistura de réptico, mamífero, é muito interessante. Dá para fazer muitos estudos nesse sentido. Carl Sagan fazia um pouco disso, eu lembro que ele propunha criaturas imaginárias para colonização de determinados lugares. Então, há uma constelação, em uma galáxia distante, ele imaginava como seriam as formas de vida, não compostas por carbono, por exemplo. Então, é um exercício de adivinhação. E na cultura pop tem muito disso também, você pode usar. Eu adoro ver os filmes e tentar ver... Porque esse bicho aí, que bicho é esse? Avatar tem um monte, também, um monte de bicho que você reconhece, espécies daqui, reais, que serviram, com certeza, de inspiração. E isso também populariza. Você fala isso numa sala de aula e sabe o que é o mais legal? A minha primeira prova de zoologia, eu não tive nem aula quando eu entrei na universidade. A professora também não tinha grandes recursos gráficos. Ela entregou uma folha mimeografada com desenhos de bichos. Bichos, independentemente da zoologia que a gente ia estudar. Zoologia 1, 2, 3, 4, a taxonomia não importava. Ela queria saber o conhecimento que a gente tinha da fauna. Então, com base no desenho, tinha que identificar quem era. E não tinha certo e errado. A gente não sabia que não tinha certo e errado. Aí apareceu uma estrela do mar, mas estava meio apagada. Eu falei, cara, isso aqui é uma estrela do mar ou é um ofiúro? Caramba, que dificuldade. Ela botou essa pressão na gente para mostrar, está vendo? Olha só, isso aqui pode ser uma estrela do mar, pode ser uma esterácea. Vocês vão estudar, estudaram só no ensino médio e no ensino fundamental. É bom saber que lembram. Pode ser um ofiúroide também. Então, não tem certo, não tem errado. Você pega uma criatura dessas, dá para alguém identificar um ser imaginário e ele vai tentar identificar com as referenciais que ele tem. Sem certo, sem errado. É muito legal, é exercício, é brincadeira, é lúdico, vale a pena. Perfeito. Estou com um invasor aqui, Peter e o Gato. Falando, não tem jeito. Não tem jeito. Alimentar a imersão aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Se tiverem, podem mandar. Mais algumas perguntas. Se não tiverem mais perguntas, de qualquer forma, vocês podem ir conversando com o professor Guilmar pelo Instagram, pelo Facebook, através da página do Colóquio, Zoologia Cultural. Tem meu e-mail também. Eu até mandei no chat, mas de qualquer forma vou estar deixando aqui no link da descrição. e não é difícil me achar, não tem muito Elidio Omar no mundo, então eu apareço logo em qualquer busca. Tem uma pergunta aqui do Matheus, acabou de fazer aqui. Só um segundo. Vou destacar aqui. Quais os desafios da interação entre a divulgação científica e a zoologia aliada à pesquisa acadêmica de zoologia e cultura em nosso país? Eu acho que os desafios são muito parecidos. Eu não falo que eu trabalho com divulgação científica. A divulgação científica agora tem mestrado acadêmico, tem programas de doutorado também, então o pessoal tem toda uma formação técnica, especializada, teórica, uma formação que eu não tenho. Eu trabalho com divulgação do amor pela ciência e no caso pela minha ciência que é a zoologia. Mas eu acho que a divulgação científica ela se depara com os mesmos problemas da zoologia cultural. A questão da aceitação interna. E isso tende a mudar porque a partir do momento que você tem um mestrado e um doutorado você cria demanda. Para o cara fazer mestrado e doutorado em divulgação científica, ele tem que ter alguma coisa de divulgação na graduação. Você criou uma demanda, você começa a pensar em ter que fazer uma disciplina ainda que seja optativa de divulgação científica. Hoje não tem. A maioria dos cursos de graduação em ciências biológicas, não sei se em outras áreas, mas imagino que também não tenha uma disciplina disso. Quando começar a ter disciplina, vai começar a ter credibilidade. zoologia cultural, a mesma coisa. Eu sei que tem universidades particulares que já têm setores de zoologia cultural, mas por que tem o setor? Porque eles chegaram à conclusão que isso é atrativo para o aluno. E numa faculdade particular, você atrair aluno representa grana de mensalidade, você representa a sobrevivência da instituição. Então, já está tendo uma procura de profissionais que consigam falar uma linguagem mais acessível para atrair pessoas. Olha que legal. A pública ainda não tem essa visão. Vai acabar tendo, porque, como a gente falou hoje o tempo todo, é necessário você ter uma linguagem acessível. Então, hoje, eu vejo os problemas principalmente de aceitação interna. Você convencer os seus pares de que o trabalho que você faz ele é relevante, porque ele é relevante, ele é importante. Está tendo facilidade agora maior por causa da tal extensão. A extensão está crescendo. Agora, com a pandemia, a extensão está segurando a universidade. Pesquisa continua, mas a galera que tinha que ir para a bancada muitas vezes não consegue, porque as universidades estão fechadas, mas a extensão está a mil. na minha universidade estão fazendo um trabalho excepcional de divulgação de recitais, divulgação de peças de teatro, tudo pela internet, divulgação de poesias, divulgação de trabalhos, de pesquisa. A extensão divulga os trabalhos de pesquisa. Está sensacional e não pode acabar, não pode mudar. A extensão vai sair com o mesmo peso que tem o ensino e a pesquisa, que é justo, é correto. Então, eu sou otimista com relação a esse cenário. Eu acho que a gente vai ter mais aceitação, sim, e é fundamental. Voltando à pergunta, a parte de divulgação, essa aceitação, ela é, em grande parte, graças a programas de qualidade de mestrado e doutorado em divulgação científica. Até em julho, vai defender uma aluna minha, o mestrado em divulgação científica. são turmas muito atraentes, são temas muito legais, porque você vê resultado direto da sua produção, do seu trabalho, é percutindo na vida das pessoas, no dia a dia, ou de uma escola, ou de uma comunidade. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Temos uma pergunta aqui da Denise. Vou destacar. Ah, professora Denise, minha colega. Denise Clem. Cara Elidio, sigo muito e admiro sua atuação em linha de pesquisa e extensão. Você tem alguma sugestão de como iniciar um projeto de biologia cultural na universidade nos dias de hoje? Pois é, hoje, pensando até nesse momento de pandemia, a biologia cultural, ela está numa posição de pole position, digamos assim, porque você pode fazer pela internet todo tipo de aproximação inicial do trabalho, de abordagem inicial. tem muita coisa já lançada na rede, tem sites, tem as revistas que eu mencionei, a Bruxa, tem os livros de resumo dos eventos. Então, dá para fazer um trabalho introdutório com alunos. Eu fico imaginando o aluno do primeiro período que entrou na universidade e já caiu a bomba da pandemia e ele está meio perdido. Você pode fazer, sem dúvida, uma abordagem inicial de extensão. De pesquisa é mais difícil. Como é que você vai ensinar um negócio de bancada no microscópio, na lupa, mostrar uma peça anatômica de um inseto é muito mais complicado. Então, dá para mais um motivo da extensão ser valorizada é porque ela pode manter essa mobilização. E, gente, é muito importante manter a mobilização. O cara que entrou em março e entrou, começou a ter aula, teve duas semanas de aula e depois parou até agora, um aluno calouro, ele tende a perder a mobilização. se você começa a incluí-lo em projetos desses que podem ser feitos pela internet, você garante muitas vezes a permanência desse aluno depois, quando a coisa normalizar. Então, respondendo a Denise, eu vejo uma grande possibilidade de aplicação. Outra coisa, a professora Denise é botânica e ela trabalha muito na licenciatura, ela é coordenadora do nosso curso de licenciatura. ela sabe a importância do uso do lúdico em sala de aula, ensino médio fundamental. E a gente está tendo a possibilidade de treinar muito esse lúdico através dessa internet tão interessante e tão possível de utilização. O aluno hoje que passou por essa pandemia, o cara da licenciatura, ele tem chance de sair realmente melhor, ele tem chance de sair um profissional mais adequado. E outra adequação que vai ter que ter, as escolas particulares, as públicas pararam, muitas, algumas continuaram de aula remota, mas as particulares, quase todas, continuaram de modo remoto. Então, olha, mais um diferencial profissional, que a gente vai ter que formar aluno que seja apto a realizar uma aula, por exemplo, à distância. E não é fácil. Você imagina aí um professor de sala de aula com alguma idade já, às vezes próximo uma aposentadoria e o colégio chega e fala, olha só, você vai ter que gravar uma aula. A primeira aula que eu gravei para testar com meus alunos foi uma aula de uma hora. Eu demorei dez horas editando e demorei três horas upando para botar no YouTube. Porque eu não tenho domínio do negócio, eu nunca fui treinado. A gente vai ter que treinar os alunos, vai ser uma exigência, talvez tenha que ter uma disciplina para o aluno saber como lidar com esse novo mundo. E assim, a gente vai se livrar de uma pandemia, mas como eu falei, continuamos comendo um monte de bicho aí. Tem estudos que falam que fazem projeções que o Brasil pode ser um celeiro de vírus, porque a gente consome batua, a gente consome gambagem. Exatamente. Isso indistintamente. Eu mostrei exemplo do mercado que tem em Duque de Caxias, região metropolitana, a 15 minutos do Rio de Janeiro. Então, a gente tem grande chance de ter outras pandemias e ficar naquele abre e fecha, abre e fecha. De repente, a vacina vai ser igual a da gripe, todo ano vai ter que tomar de novo. De repente, o vírus tem um tremendo poder de mutação. De repente, a imunidade é só de três meses, como alguns estão falando. Vai ficar no abre e fecha. O profissional tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para esse novo mundo que vem por aí. e eu acho que cada vez mais a gente vai ter trabalhos associando ciência e cultura. E isso é bom, porque são duas áreas que estão sendo atacadas e são duas áreas que tem que dar mãos. Eu não posso, como se faz, ah, beleza, o cara atacou as humanidades, então, que beleza que ele não atacou a gente. Está atacando a ciência desde sempre. É tudo. 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 A gente tem que se dar mãos. É muito interessante. e é possível e aí a união vai criar vínculo e esse vínculo vai poder ser aplicado e ele vai trazer o que eu bato na tecla, que a gente precisa, apoio popular, reconhecimento popular. E é isso que muda. Aqui no Brasil não adianta, não é de boas intenções, não. É voto, é apoio popular, sim. É a pessoa saber o que se faz e defender. precisamos de pessoas que defendam a ciência, a universidade, a academia científica e também as artes, a cultura. Os caras sofreram o diabo com esses secretários. Primeiro perderam o ministério, que é a perda de prestígio. Depois, essa piada que foi um cara claramente uma cópia nazista como secretário de cultura. Depois, a atriz, Regina Duarte, grande atriz e tal, mas foi uma catástrofe. E assim vai. A gente tem que dar as mãos. Essa associação é muito bem-vinda porque, como eu falei, traz realidade. Você vai falar de ciência e, em muitos lugares, quando você fala de ciência, tem gente que torce o nariz porque acha que não vai entender, já é difícil, é complicado. Aí você traz o elemento cultural para introduzir aquilo. Você mostra o personagem, você mostra o livro, você mostra a história, você mostra a novela, você mostra que não é tão bicho de sete cabeças assim. Eu acho que a gente vai fazer muito isso na universidade. Sim. Pois bem, acho que contemplamos todos os temas. Acho que foi um excepcional, como esperado. Não, superou as expectativas. Chegando a duas horas, caramba. Então, é isso, pessoal. Queria, novamente, agradecer a presença do professor Lidia Amar, nos agraciar com esse tema a primeiro momento tão novo e agora, creio que todo o pessoal que acompanhou durante a palestra saia com uma outra visão, não apenas do que a zoologia pode, de como a zoologia pode ser encontrada sobre os mais diferentes níveis da cultura humana, da cultura no geral, mas essa sensibilidade e preocupação com a ciência brasileira, de uma maneira macro. E como devemos lutar por mais interdisciplinaridade, não falando apenas de divulgação científica, mas interdisciplinaridade entre as diferentes áreas que permeiam não apenas as ciências naturais, mas também as outras ciências, ciências humanas, ciências da tecnologia, da informação e tudo que venha a se agregar nesse compêndio que é o nosso país. Certo? Então, é isso, pessoal. A live do A Live por encerrada e lembrando que amanhã 30, terça-feira, às 7 horas, estaremos aqui com paleontologia novamente, agora com o professor William Roberto Nava e aguardo vocês aqui também. Mesmo local, mesmo canal, mesma pessoa que está mediana. E é isso, pessoal. Até breve, até amanhã e tenha uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Parabéns, Denilson, pelo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.